Eu vi lá da capital, estou num lugar distante Da onde as águas são claras e as matas são bebejantes Livrei da poluição, daquela vida estressante E aqui conheci dois olhos que tem a cordeira Ela mora na montanha, também no meu coração Lá eu vi na baladeira, uma paixão As águas da cachoeira, eu peguei na sua mão E agora ela é moradora, também dá Deus fez o mundo bem feito, do jeito que me podia Fez a minha vida dela, fez a noite do dia Fez a fazenda da toca, uma vontade de alegria E o pai dela deu feito, do jeito que me podia Todo encanto da ilha, dá pra ver no seu olhar Ela é mesmo uma princesa, não tem esse lugar O teu sorriso é mais belo, do que a noite e o luar Só pode ser uma deusa com ninguém Toda parte porque me dá pra ver no seu olhar Muito louco